A partir desse posicionamento da Venezuela, como é que pode evoluir a reação da Guiana? Como que deve ser essa reação do governo da Guiana? O que fica evidente, primeiro, é que a Guiana não é um país isolado no mundo, ou seja, também tem suas relações estratégicas no ambiente geopolítico internacional. Então, penso em qualquer movimento que seja feito e conduzido pela Venezuela, naturalmente, a Guiana, também, na perspectiva de proteger o seu país, com a vista territorial, lançará a mão dessas alianças no ambiente geopolítico internacional. Isso é o que não há um ambiente bélico, com perspectiva de movimentação de tropas, até por conta dessa questão logística que nós colocamos aqui, qualquer movimentação nesse sentido, para que a Venezuela consiga atingir territorialmente essa região de Esequibo tem que passar, necessariamente, por dentro do território brasileiro, aí entra esse papel importante do Brasil nessa conciliação. E esse precedente, ele fica como precedente daqueles precedentes absurdos que nós temos, sob o ponto de vista, sem efeito prático. Vocês imaginem, nós tivemos uma... Claro que em proporções agora, fazendo uma correlação interna aqui conosco, no Brasil, nós tivemos também, recentemente, no Brasil, uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma disputa territorial entre o Estado do Mato Grosso e o Estado do Pará, e que foi decidido na Suprema Corte, a partir de análises e perícias técnicas, e uma controvérsia que havia décadas no Brasil, e a decisão da Suprema Corte favoreceu o Estado do Pará. Vocês imaginem, diante de uma situação dessa, se o governador do Estado do Pará ou do Estado do Mato Grosso resolve assinar um decreto lá, se apropriando do território que está em disputa, o absurdo que, naturalmente, é uma questão sem efeito. Claro que, resguardado as devidas proporções, numa situação interna, é um país. Do ponto de vista internacional, penso eu que a situação ainda é mais absurda, é mais complexa, é uma anomalia, que, sob o ponto de vista, não tem um efeito prático, do ponto de vista de ocupação territorial. Sem falar que, certamente, esse povo, essa população, que está vivendo nessa região desse equivo, desde que nasceram naturalmente, há gerações, não tem nenhuma relação de pertencimento com a Venezuela. Então, penso que não há um risco iminente de qualquer ambiente bélico nessa região.